Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo eu vou falar para vocês sobre esses fones Bluetooth que estão com preço muito bom na minha opinião. Vários produtos estão com preço promocional no AliExpress e eu vou falar mais detalhes sobre cada um desses fones. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se, ative as notificações e também me siga nas minhas redes sociais. Assim que for tendo mais novidades, promoções, eu vou avisando vocês lá dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, talvez as promoções já tenha acabado, mas vou falar mais detalhes sobre cada um desses fones e vamos lá, vamos ver esses modelos. Este é o fone Lenovo GM2 Pro. Eu achei bonito o design da case, mas achei um pouco simples o material da case e também o material dos fones. Olha os detalhes detalhes deste modelo. Eu achei muito boa a qualidade de som deste fone. Eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Por este preço, na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth em qualidade da qualidade de som que eu já testei. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 350mAh de bateria e ele conta com Bluetooth 5.3. Este é o fone QCYT18. Eu achei muito bom o material da case e também o material dos fones. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Sobre a qualidade de som, ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo QCYT18. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 380mAh de bateria. Ele conta com Bluetooth 5.2. e você consegue conectar este fone em até dois dispositivos. Este é o fone QCYT13. Eu achei bom o material da case e também o material dos fones. Olha os detalhes dos fones. Sobre a qualidade de som, ele tem um som alto, bons agudos e um pouco de grave. você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo QCYT18. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua, depende do volume. Eu achei muito boa a duração da bateria dos fones deste modelo. A case tem 380mAh de bateria e ele tem Bluetooth 5.1. Este é o fone QCYT20. Eu achei bonito o design dos fones. E também achei muito boa a qualidade de som deste modelo. Eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca, sem borrachinha, em qualidade de som que eu já testei. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo QCYT18. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia de música contínua, depende do volume. A case tem 250mAh de bateria e ele tem Bluetooth 5.3. Este é o fone QCYT05. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Ele tem cancelamento de ruído ativo. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca, em qualidade de som que eu já testei. Achei muito boa a qualidade de som deste fone. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo QCYT18. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 350mAh de bateria e ele tem Bluetooth 5.2. Este é o fone Anker Life P2 Mini. Primeiro fone Bluetooth da marca que eu testei e achei muito bom. Achei bonito o design da case e também o design dos fones. Olha os detalhes deste modelo. Também achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Ele tem um som alto, bons agudos e graves muito bons pelos testes que eu fiz. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua. Depende do volume. Ele também conta com IPX5 resistente à água. E tem Bluetooth 5.2. Este é o fone Halo X1 Neo. Eu achei bonito o design da case. Olha os detalhes dos fones. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos, mas não conta com muitos graves. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Ele conta com touch, funciona muito bem. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 310 mAh de bateria. E o grande destaque deste fone, na minha opinião, é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. Eu achei bom o tempo de delay deste fone com o modo game ativado. Se você quiser saber mais detalhes, veja também o review completo deste fone. Este é o fone Halo W1. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Olha os detalhes deste modelo. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Eu achei que ele não tem muitos graves, igual o fone Halo Moripods ANC. Mas eu achei boa a qualidade de som deste modelo. Ele tem um som bastante equilibrado. No volume máximo, o som não fica distorcido. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 310 mAh de bateria. E ele tem Bluetooth 5.2. Eu também achei muito bom o tempo de delay deste modelo. Este é o fone Baseus Bowie M2. Eu achei bonito o design dos fones. Ele conta com sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música. Tem cancelamento de ruído ativo. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos, bons graves. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Baseus. Eu achei bom o cancelamento de ruído ativo deste fone. Abafa bem o som. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 400 mAh de bateria. E ele tem Bluetooth 5.2. Este é o fone Baseus Bowie EX. Eu achei bonito o design da case. Também achei bonito o design dos fones. Achei bom o material dos fones. Ele conta com touch. Tem o sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Achei muito boa a qualidade de som deste fone. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca. Em qualidade de som que eu já testei. Ele não tem cancelamento de ruído ativo. Mas eu achei que ele abafa bem o som. Ele também é compatível com o aplicativo Baseus. Você consegue editar os efeitos de som e as funções no touch. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua. Depende do volume. E a case tem 400 mAh de bateria. Outro destaque deste fone é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3 de grande qualidade. Eu achei este fone muito bom. E no momento que eu estou gravando este vídeo, ele também está com preço promocional. Eu achei este um dos melhores fones Bluetooth que eu já testei. Este é o modelo Baseus Bowie EX. E na sua opinião, qual desses fones é o melhor custo-benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica ou sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Eu achei o fone QCY-HT05 muito bom. Na minha opinião, o melhor fone Bluetooth da marca. Em qualidade de som que eu já testei. Também achei muito bom o modelo QCY-T20. Um dos melhores fones Bluetooth sem borrachinha que eu já testei. E eu também achei muito bom o modelo Anker Life P2 Mini. Na minha opinião, um bom custo-benefício. Eu também achei muito bom esses dois fones da marca Baseus. O modelo Baseus Bowie M2. Eu achei este fone bastante completo. O modelo Baseus Bowie EX, na minha opinião, é o melhor fone Bluetooth da marca. Em qualidade de som, entre outros fones Bluetooth. Comenta aí qual você achou melhor, qual você prefere. E continue participando aqui em nossos vídeos. Que eu vou trazer mais novidades sobre fone Bluetooth, smartwatch, smartphone. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.